E aí gente, eu sou o Kinka e esse é o canal Carne de Kinka E estamos aqui de volta no nosso Terraritia Em mais um episódio pra vocês da nossa série de Terraria Origins Com diversos e diversos Youtubers É nóis E no episódio de hoje eu vou me aliar ao meu chefia e amigaço Texugo Pra gente começar a botar em ação o nosso plano contra o Nero E vocês não perdem por esperar o que está para acontecer com aquele filhote de rapariga Né velho Mas pessoal, eu acabei de entrar aqui também e vi que tinha esse baúzito aqui negativo Eu não sei o que é Eu não cheguei a abrir ainda, espero que não seja uma bomba e eu tomo-lhe na jabiraca Mas eu acho que não é bomba não porque está bem explícito E se alguém explodir minha casa eu vou ficar putaço Já fiquei puto com isso aqui pessoal Olha isso aqui No último vídeo eu tinha mostrado pra vocês que pintaram a minha caveira de rosa E aí vieram os filhotes de égua e pintaram com, cobriram com bloco arcoídeo Isso aqui é coisa do Gustavitos e do Cassiano Esses filhotes de égua vão pagar a cara depois Esperem por esperar Seus filhotes de rapariga, esperem Mas enfim pessoal, vamos abrir aqui por favor, não exploda Por favor, não exploda, não exploda Não é explosion Beleza, o que é isso aqui? Quatro tochas e uma televisão Item decorativo Você não consegue me ver atrás da tela Eu sou metade humano, metade máquina Uma televisão, mano? Uai Uma televisão, Nelson O que eu vou fazer com a televisão, velho? Vamos botar aqui, vamos pegar aqui um pouco de madeira Madeira deve estar ali Vou pegar aqui um pouco de madeira Vou colocar essa televisão aqui pra gente Poder assistir alguma coisa Cara, uma televisão Quem é que ia ser Quem é que ia ser o Acho que é o Cassiano, né, velho? Ele tá abrindo, pessoal Uma transmissora Transmissora ficou ótimo Ele tá abrindo uma emissora de TV Aqui no servidor Então deve ser pra gente poder assistir os programas dele Quando ele começar a produzir Maneiraço, velho Vamos botar aqui Pegar aqui madeira Vamos aqui na ceraria E fazer aqui uma moldurinha Pra gente poder, né? Uma moldura de parede Acho que essa aqui fica mais bonitinha Acho que essa aqui fica mais bonita Vamos botar aqui Aqui pra cima Aqui assim E a gente pega a televisão, né? Olha, você instala ela aqui, né? Nossa, apontou pro outro lado É mole? Então a gente tem que ser virado pra cá, né? Vou fazer aqui um... Eu tenho seda? Deixa eu ver se eu tenho seda, pessoal Mano, quer que foto? Não, sofá é de madeira De palmeira Ah, porque aqui é madeira de palmeira, né, velho? Vamos fazer aqui um sofázinho Já dá pra fazer Eu que sou o jumento Vamos botar ele aqui Depois eu vou fazer uma salinha Mais bem elaborada Nelsens Vou botar um pouco de distância assim A gente senta aqui Aê Agora a gente consegue assistir Não, pera Deixa eu ver se dá pra botar aqui Uma bancadinha, pessoal Uma bancadinha de trabalho aqui Do... Aqui Dá pra botar ela aqui embaixo Por favor, que dê Dá Aí, ó Temos aqui a nossa Areazinha de... Deixa eu botar aqui um... Um esqueminha também, ó Dá pra fazer com ela Que é bem maneiro Que é essa lâmpada aqui, ó Bota pra cá Aqui assim Pronto Aí, agora a gente tem Um localzinho Pra gente poder assistir a televisão Olha que da hora, velho Beleza Depois eu vou tentar Sintonizar aqui Um canalzito Né, Skullizinho Skullizinho Que coisa mais bonita Muito bonita E temos agora, pessoal Oficialmente uma sala de estar Com a televisão Né Agora é esperar Pra ver os programas Que estão por vir Muito bacana Obrigado pelo presente, né Quem dera Eu pudesse ganhar Uma televisão de presente Assim você precisar comprar O mundo não é mais o mesmo Mas enfim, pessoal Vamos para o que interessa Para o episodito de hoje Seguindo a proposta do episódio A gente tem que encontrar O nosso chefia Ele deve estar lá na casa dele Né, tá Tá ali Então a gente vai chamar ele Pra gente poder conversar E decidir o que a gente vai fazer Nessa bodega, velho Qual é o próximo passo, né Vou chamar ele aqui E só bora Pois é, gente Chamei o Texuga aqui Né, o chefia lá Então eu tô só esperando Ele chegar aqui Pra gente Iniciar o nosso plano Né, pessoal Que eu também não sei direito Tô esperando ele chegar aqui Pra poder me contar Com 100% de propriedade, né Vou esperar ele chegar aqui E é nóis, velho Vamos esperar aqui Opa E aí, Kika E aí, chefe Morrendo muito Pros unicórnios aí Mano Tô vendo aqui, velho Esse negócio aqui Tá todo frufruzado, né Caraca Mais ou menos Mas aí, tipo Olha o meu visual Já tá olhando aqui Sou devidamente o Caveira Rosa Basicamente Você mudou Até a Caveira mudou, velho Tá, Caveira não foi eu não Foi o filho de rapariga Do Gustavitos E o Cassiano Que fizeram essa merda aí, velho Nossa, velho Não, mas Tá entendendo, né Se qualquer coisa Se você quiser dar uma lição nele Nós vai, mano Tem essa Mas assim Talvez depois a gente possa programar Algumas coisas A respeito do Gustavo Né Mas ó Que? Eu quero te falar um negócio É A galera Pediu pra mim te entregar um presente Entendeu? Presente? Que presente? É, mano É um presente aqui Não, eles pediram pra te entregar um presente Mano Não E você vai ter que usar esse presente Entendeu? É o que? Porque demorou É, demorou um tempo pra pegar, mano Tá, é o que? O presente, vai Olha aqui, ó Esse item aqui Esse Esse E esse E mais esse Esse aí é seu presente, mano Cara, vai te lascar, velho Vai, vai te lascar com muita força Vai Ah, vai Cara, eu odeio Eu odeio, ó Esse povo Filhote de rapariga Mas enfim Vai ter que usar um presente Cara, eu vou ter que me vestir de princesa Eu sou um homem de princípios Viu? Eu sou um homem de princípios Homem de princípios Ah, vai te lascar, velho Tá bom Fazer o que, né? Tem que usar É um presente, velho É um presente, mano É um presente A galera pediu E sabe, né? Pessoal que tá assistindo aqui Eu sei que boa parte do público que tá me assistindo Agora também é um público do Texugo Filhote de rapariga É isso aí Seus filhos de rapariga Mas enfim Vamos usar, velho Já que a galera quer, né? Fazer o que? É um entretenimento Troque de roupa Troque de roupa Oh, meu Deus do céu Eu não vou ver você trocando de roupa, velho Mas, ó A tintura é no vestido, viu? Tá bom No vestido, beleza Vai Meu Deus Meu Deus Asinha Tintura na asa também Evite o... Mano, ó o presente do Texugo Jesus Ela me deu um fucking vestido Deixa eu tirar a capa também Meu Deus Nem ferrando Nem ferrando Deixa eu tirar isso aqui O louco atintura na asa também Deixa eu tirar isso aqui E tirar aqui a bota E tirar aqui Cadê? Isso aqui também do visual Nem ferrando Nem ferrando E falta a tintura na asa Meu Deus Para de rir, ó Fim de uma égua Não tem como, velho Não tem como, mano Entra no... Olha a asa dele Olha a asa dele, velho Entra na... Entra na equipe rosa aí Fim de uma égua Na equipe purple Ah, tá Falta a externa, né? Ô, Skulling É... Eu não queria te tirar, Skulling Mas fazer o que, né, velho? Vou... Vai ser rapidinho Nem ferrando Nem ferrando Que eu tô me passando Esse papelão, velho Jesus amado Nossa, velho Vem pro claro, mano Pra galera ver A sua nova roupa Ai... Agora que ficou Do caralho, meu O bicho Assim, girando A gente tá soltando Purpurina, velho É o cabelo, pô Foi o mestre que me... Olha lá, rapaziada Olha lá, rapaziada Como é que ficou A roupa do Kika, mano E o cabelo combina Ah, ah, ah Que engraçado, né, velho? Que engraçado, né, velho? Cara, como é que eu vou partir Pra uma vingança? É uma vingança Tipo, é sedento por sangue Usando uma roupa de princesa E com asa de fada, velho Olha isso aqui, velho Tudo bem que a asa eu achei daorinha Mas tem por... Meu Deus Meu Deus do céu, velho Mano, pera aí Nossa, isso aqui já tá muito bonitinho Com essa roupa, na moral Pera, deixa eu trocar aqui a tintura Eu troquei a tintura pela rosa Ah, fica mais bonitinha A tintura rosa? É, aí, ó Ficar as asinhas azuis Ou rosinhas Aí... Mas enfim, chefe Vamos parar de resenhamentos aqui Né? Já que eu já virei uma... É... Princeso fado É, porque... Ainda sou macho Ainda sou bem macho, viu? Ainda é bem macho Ui, deixa eu puxar o gás Tem pra cá Enfim, vamos que vamos O que é que manda hoje, velho? Vamos fazer o quê? Mano, hoje a gente vai tocar fogo Na casa do Nero, velho Hoje nós vamos meter fogo mesmo Na casa dele, velho Vamos meter a árvore dele abaixo Entendeu? Nem ferro Mas só que antes É, mano Mas só que antes da gente meter fogo lá A gente precisa de alguns itens, velho Principalmente pra tocar fogo mesmo E o item que a gente mais precisa É esse item aqui, ó Esse daqui, ó A gente precisou de muito desse item Vamos meter fogo na casa dele Com esse item E também com esse daqui, ó Que eu vou te mostrar Eu tenho só um A gente precisa arrumar outro pra você A gente precisa arrumar o outro E, velho O negócio vai tocar fogo de verdade, rapaziada Vai ser um negócio insano, velho Que nunca ninguém viu Mano, eu tô me sentindo muito ridículo Mas tudo bem Beleza Você tá soltando confete, mano É o cabelo Foi a culpa do mestre lá Mas o Gustavo que me deu essa merda É o cabelo Mas enfim A gente vai usar aqui o balde Sem fundo com lava E vamos usar aqui Blocos de fogo, tá, pessoal? Só explicando rapidinho Bloco de fogo A gente pega lá no inferno, tá? Ele é dropado de qualquer bicho no inferno Desde que esteja no hard mode, tá? E é 2% de chance de ser dropado Então Qualquer bicho que a gente matar lá Vai ter chance Então a gente vai pegar esses itens primeiro, né? Tipo o bloco de fogo É, esses aí é os melhores O bloco de fogo a gente vai pegar primeiro E pra deixar um negócio interessante Vamos de paredoso, né, mano? Paredoso? Ah, é, vamos de paredoso Vamos matar os paredosos lá E de quebra a gente ainda consegue uns itens bacanas Ah, beleza Então vamos Tipo assim A gente vai matar a parede algumas vezes, pessoal E também matar Todo bicho que a gente encontrar, basicamente, né? É, a gente precisa de bastante desse bloco, velho Pra gente literalmente deixar a casa dele pegando fogo Uhum Então é isso aí, pessoal Vamos dar início ao nosso plano maléfico E, nossa, velho Fica tão merda eu falando maléfico desse jeito, velho Meu Deus do céu Não, eu tô vendo que eu vou dar muito exato nesse vídeo, rapaziada Eu já tô vendo os comentários de vocês, velho Meu Deus, eu tô muito lascado, velho Olha lá, agora que ficou melhor, velho Com os negócios girando aí, ó RGB Ó, tá chegando Já mandei você se lascar hoje, velho Se não, vai se lascar, velho Mas, enfim, vai Vamos lá, tá preparado? Claro Pessoal, vamos lá Partiu, buscar os blocos de fogos E let's go, simbora, pô Pode meter o... Almoira, filho Você não é de nada Ó lá, ó lá Ó os debuffs, ó os debuffs Vé, mas aqui, ó Eu acho que uma das armas mais da hora que eu tenho é essa daqui, mano Será que tá muito dano? Ah, é a faquinha da maguinha lá, né? Do... Do exército grobs Do exército grobs Goblin Nelson Sai daí, arrombado Sai daí, arrombado Senhorita O ruim é que ela não pega de muito longe, velho Quer a Uzi? E essa aqui? Não, essa daqui Ó, essa aqui que é boa Eu gosto dessa aqui Essa aqui vai na doja logo Ih, hu Ih, hu Tá, pega, filho Morre, filhote de égua Filhotinho de égua Nunca fui tão apelão na minha vida Meu Deus O parei de cá e não tá nem clicando, filho Tu tá tomando mais dano que eu Hashtag KingaTankano, velho Não, KingaTankano, eu tô tancando Eu que tô na frente É, tá tomando dano Ah, é verdade, né, velho Estou resistindo Eu sou resistindo Eita, porra Cuidado, velho Agora ele vai começar a mini-geri Aí, velho Droppou o bloco de fogo? O primeiro foi O primeiro foi, hein Droppou o bloco de fogo? Sei lá Tem que ver Eu acho que é na Tursury Bag, não Pode ser Aqui não droppou, não Abra essa bodega aí na frente Porque senão a gente não consegue passar depois É, eu tenho um pouco desse bicho aqui Então Qualquer coisa nós vamos ter que fazer uma farm, velho Pra pegar esse bloco de fogo aí Mais rapidinho Eu acho que não Droppou pra você? Não Nenhum Cuidado aí, cuidado aí Cuidado aí Ui Power of Fada Deixa eu ver o meu Também não droppou, não Ví Quinta Vai ser ruim pra pegar esse bloco, hein Fama pra tu que a gente tem que Sai matando, né? Os bichos dão a doida, assim, ó Ah, então é por isso que tá demorando muito de morrer Porque tem três jogadores Ou é quatro, sei lá Três jogadores Só tem nós dois Tem muita gente, velho Tem quatro pessoas online agora E nós solando, cara, velho Cadê o bicho? A use é A use é bom, velho Porque Quando você atira Já pega nos olhos da frente Já atravessa E já bate no parede Lá atrás O negócio é É o curto período O curto espaço, né? Ó Mas essa arma aqui Ela é muito melhor pra matar o parede Se liga no dano Nossa Maldito slime Ah, eu não consigo Eu não consigo bater perfeitamente com essa arma, não, velho Com a use? Aham Pelo menos na parede, não A do jacaré eu acho mais eficiente Ela dispara bem mais devagar, não? Não, a do jacaré é bem mais rápida E ela dispara bem mais progédio Tem um aí, ó Olha o tanto de progédio que dispara Olha a use, ó Tá vendo? Eita, eu vou morrer Nossa, olha Olha onde foi que eu vim parar, mano Eu ia morrer Eu ia morrer Olha a minha vida Não, ele literalmente Nossa, velho Eu caí dentro do negócio No limite No limite, no limite Eu tava no limite, velho Sim Você pelo menos tava correndo Eu já tava no limite Nossa, eu dropei outro botão aqui, mano Eu também Vai, mata esse bicho aqui Ah, velho, não dá pra confiar, não tem chuva Eu tô morrendo, vou morrer Eu tô... Não Corno Tu não tá escutando o que eu tô falando não, égua? Eu tava de picareta na mão Eu scrollei pra matar o bicho Eu já tinha morrido Toda vez que eu vou, eu me meto com o Texugo por bestagem, velho Burro pra cacete, velho Pois é, gente Cara, a gente tentou farmar pra cacete aqui, pessoal E a gente não conseguiu quase nada Pra ser bem sincero com vocês, velho Tipo, é um item que tem 2% de chance de drop-out de qualquer mob Mas assim, a gente é azarado pra peste, né, velho Então, eu tô aqui Isso é verdade Eu tô aqui com 100 blocos O Texugo falou que ele tá com 60 e pouco Tem que dar, tá? 67, velho 67? É... É, só 67, velho Ah, mas vai ter que dar, mano Porque assim É... A gente tem o... É difícil Lava pra cacete Então Vai ter que ser assim mesmo, pessoal Vamos ter que literalmente meter a lava lá, né? Tá muito lascado Pois é, pessoal Então Agora é mãos à obra E eu acho que eu vou encerrar esse vídeo Olhos por aqui mesmo A gente já conseguiu algumas coisitas E A gente vai começar o plano Efetivamente A partir de agora Só que Lá no canal do Texugo Então Passem lá Pra ver o resultado final Dessa Budeguja, pessoal Então É isso Vou ficar por aqui no vídeo de hoje É nóis Vem que sepa É